Fala menina linda! Estamos chegando na reta final do nosso desafio. A proposta desse desafio é você ganhar mais condicionamento. Você perceber o quanto o seu corpo se adapta rápido a novos movimentos. Quanto você ganhar de condicionamento quando você treina. Então essa é a proposta do desafio. Você entender que a repetição é a mãe de todas as habilidades. Quanto mais você repete, mais você vai ficando bom naquilo. Então a ideia realmente do desafio é mostrar para você o quanto você pode evoluir fisicamente. Pode acontecer que em alguns momentos você oscile no seu tempo. Ai Júlia, mas no treino passado eu fiz menos tempo do que esse. E isso também está relacionado a alguns fatores. Na mulher pode ser relacionado a TPM, ciclo menstrual sim. E também aspectos emocionais. E é bem importante você verificar quando que isso acontece, se é que aconteceu com você. E por favor, claro, compartilhe comigo se caso isso tenha acontecido. Série de hoje, então continuamos com 20 movimentos na primeira sequência. Burpe, agachamento e flexão de braço. 20, 15, 10 e 5. Cronometra assim que você iniciar e para o cronômetro assim que você terminar. Bora, com determinação, com vontade que estamos chegando na reta final. E eu sei que você ainda está em desafio de 10 dias. Bora acelerar essa queima de gordura nesse processo. Boa sorte. Aguardo a tua mensagem aqui com o tempo dessa aula de hoje. Beijo. Tchau, tchau.